Em votação por chamada nominal o Projeto de Lei 43-2010 do Executivo. Vereadora Ana Salete Leite, favorável. Vereador Jorge Soares Codinho, favorável. Vereador Cássio Aéreo Cônio da Silva, favorável. Vereador Juscelino Domingues da Paz, contra. Vereador Francisco Victorino de Moraes, contrário. Vereador Dimas Guizzi, favorável. Vereadora Ângela Bressal, favorável. Vereador Norvalino Dias da Silva, favorável. O Projeto de Lei 43-2009 e 2010 do Executivo está aprovado.